Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, pra quem ainda não me conhece, sou a Aline do canal Costura Sem Frescura. E eu tava aqui fazendo uma encomenda, mas essa é especial, tá, gente? Essa é muito especial, essa encomenda aqui. Porque é uma encomenda pra minha sogra. Minha sogra é uma cliente assídua minha, viu, gente? Minha sogra, ela compra muitas peças de calcinhos sutiãs na minha mão. E dessa vez, agora, eu vou fazer pra ela três sutiãs na da 12. E aí, eu vou fazer na máquina doméstica. Tem tempo que a gente não faz um videozinho pra vocês de sutiã na máquina doméstica. Aline, por que você não tá usando ainda três pontinhos? Gente, lembra que eu falei que vocês queriam três pontinhos? Era pra acelerar a minha produção? Vai ter vídeo costurando nela, mas depois, tá? Outro dia. O nosso carro-chefe aqui, né? É a nossa domésticazinha, que vai continuar sendo a principal aqui nos nossos vídeos, ok? Primeira coisa que eu vou fazer, forrar o bojo. Já cortei aqui, ó, a minha renda. Eu não tenho bojo nessa cor aqui, que é o rosa sandia. Então, eu vou usar um pérola, ó, que fica super bem, fica super legal, tá? Gosto bastante do pérola. Pra tá colocando embaixo de bojos... De renda, tá? As outras cores também, às vezes, quando eu não tenho, eu gosto de usar o pérola. Duas cores que eu gosto de usar, pessoal. Gosto de usar o pérola e gosto de usar o mocassinho também. Eu acho que o mocassinho também fica bem legal, tá? Não vou passar overlock nesse bojo também, não. Vou vir direto no zigue-zague. Deixa eu pôr o outro pra cá. Eu já vou rodar e já vou fazer aqui o... Aí, né? Só recortamos aqui, ó, todo o excesso. Isso aqui, gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Essa tira que sobrou aqui, ó, como o bojo AM, sobrou uma beirada aqui de uns três centímetros, três dedos. Eu não jogo fora. Isso aqui eu corto aqui, ó. Tiro aqui. Tiro aqui. Ela não quer conjunto, ela quer só sustia. Mas isso aqui eu já vou guardar na caixa do material dessa cor. Que eu vou usar isso aqui pra fazer a lateral de uma calcinha, tá? Então, assim, tem pedacinhos que não dá, gente. Pra guardar, não, tá? Olha que lindo que ficou. Essa cor aqui é a cor Sandia. A cor do momento. Essa cor saiu ano passado, lá da loja do Juninho, Rendas e Lycras. Porém, essa cor vai continuar esse ano ainda com tudo, gente. Essa cor é muito bonita. Minhas clientes adoram essa cor. Cuidadinho aqui, ó. Estão vendo que eu tô passando um zigue-zague mais fechadinho? É porque eu não passei a overlock. Então, eu vou ali, ó, com um zigue-zague. Depois eu vou mostrar por dentro pra vocês. Deixa eu só acabar de passar. Que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Gente, eu vou acostumar com a Três Pontinhos Industrial. Com a Semi, né? Ela não é industrial, não, gente. Ela é Semi. Porque eu gosto muito da minha máquina doméstica, pessoal. Olha aqui que lindo. Olha aqui como é que fica, ó. Tô dando nem pra ver, gente. É muito fechadinho o pontinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É... Dá pra colocar mais fechadinho ainda, se você quiser, tá? Eu não vou colocar mais, não. Vou deixar assim, ó. Os dois bojos estão prontinhos. Esse molde do nadador... Gente... Esse aqui... Eu acho... Não tô me recordando bem. Mas eu acho que ele... Não sei se ele já foi doado aqui uma vez no nosso canal. Não tô me recordando, tá? Mas esse aqui é um dos modelos que a gente ensina a fazer no nosso curso de corte e costura de lingerie na máquina doméstica. A gente tem ele no curso grade normal do P.U.GG. E também, que é o modelo tradicional, a gente tem ele também no plus size, no nosso curso do 4854, porém com colchete na frente, né? Que é um tamanho mais reforçado. A gente tem essas duas versões do nosso curso. Se for falar em curso, pessoal, nosso curso de corte e costura de lingerie todo na máquina doméstica, viu? Está disponível já pra venda, certo? Aqui, ó. Deixa eu pegar o elástico da base, porque primeiro, antes da gente pregar a base aqui no sutiã, a gente tem que pregar o elástico na base. Como vocês sabem, já peguei. Eu vou usar o Primavera, tá? Minha sogra gosta do Primavera. Como você sabe, a gente ficou um tempo aí, uns seis a oito meses, sem vender o nosso curso de corte e costura de lingerie na máquina doméstica. Pra descansar, né, um pouco, pra descansar também a imagem do curso, né? E agora a gente voltou. Tá sendo vendido o curso básico, o mini curso também, tá, gente? Que é apenas cinco aulas na máquina doméstica pra você ver se você vai adaptar aí, né, costurando na máquina doméstica. E também os outros dois cursos avançados. Porém, o curso avançado, ele já entra galoneira e overlock. Aqui nessa base aqui, você pode usar tanto o Primavera, um pode usar um jaraguá encapado, pode usar o agave ou a manda. Eu aqui, eu gosto do Primavera, porque as minhas clientes já acostumaram. Prontinho, olha aqui, ó. Que bonitinho, né? Gente, deixa eu falar pra vocês, tava falando aqui da loja do Juninho Rendas, agora vocês podem comprar tanto o kit pra dez conjuntos nessas cores aqui, por 185 reais. Ou pode comprar o kit pra cinco conjuntos, gente. Eu esqueci quanto que tá pra cinco, não sei se é 90 reais, 95 reais, algo assim. Isso aqui é a metade do outro valor, pra cinco conjuntinhos, tá? Então, você que quer testar, de repente, essa cor aqui, ó, você agora pode comprar o kitzinho pra cinco conjuntos lá na loja deles, tá? Então, assim, tá muito, muito bom o preço, pessoal. Muito bacana mesmo. Quem ainda não comprou esses cores novas, podem tá adquirindo. Isso aqui, gente, pode ser pregado tanto assim, como só pode ser pregado assim também e depois virar, tá? Fica aí ao critério de vocês saberem de qual jeito que vocês querem pregar. Porém, se for pregar igual eu vou fazer aqui, ó, tem que ser pregado por cima. Tem que ficar atento aqui, porque essa beirada de elástico aqui, ela tem que ficar presa, tá? Então, cuidado aí na hora de pregar pra não fazer aí nenhuma confusão, viu? Às vezes a gente acaba confundindo aqui e dá ruim ele na hora de pregar. Então, vou fazer isso, vou dar uma distancinha ali, passar aqui na beiradinha. Pera aí, deixa eu apoiar ali. Costurinha reta. E eu vou colocando ali por dentro, ó. Fazendo a beiradinha. Confira se meu elástico tá na beirada ali, ó. É o processo bem feito. Olha aqui, ó. Prendi, tá? As duas bases aqui, ó. Agora é a hora que o pessoal mais treme na hora de fazer esse sutiã, que é a hora de pôr o taquara, viu? Eu posso fazer isso aqui na pespontadeira, mas hoje eu não vou fazer, não. Porque é só esse aqui nessa cor, os outros dois vão ser de outras cores. Então, eu não vou ligar a pespontadeira e botar duas linhas lá só pra poder passar um sutiã, não. Por isso que eu sou fã, gente. Muito fã do nosso curso de lingerie na máquina doméstica. Porque se fosse outro caso, se eu não soubesse mexer com a máquina reta, né? Eu ia ter que ir pra pespontadeira. Mas, graças a Deus, aqui a gente domina perfeitamente, gente. Em todos os âmbitos que vocês pensarem, essa maquinazinha aqui, tá? Agora eu vou só passar pra vocês verem. Prontinho. Passei o lado de dentro todo. Corto aqui. E aqui eu vou separar, ó. Porém, essa parte de dentro, eu vou desmanchar aqui um pedacinho, ó. Que eu vou cortar aqui, ó. Rente ao bujo. Os dois lados. Na parte do meio, tá, pessoal? É no canto lá, não. Pera aí, deixa eu soltar aqui a costura um pouquinho. Pera aí, gente. Dá um piquezinho aqui pra eu conseguir soltar. Isso, ó. Soltei. Eu vou cortar aqui, rente ao bujo. Agora é a hora da gente vir com o outro taquara. Por cima, por fora. E é a hora mais importante. Por quê? Você não pode fechar a costura do taquara. Porque se você fechar, você não vai conseguir pôr o seu aro de novo. Do lado de dentro. Depois, né? De novo, não. Então, aqui, ó. Tem que pegar em cima da outra costura. Então, assim, a visão da pessoa nessa hora, gente, ela tem que ter 100% boa. Se você não enxerga muito bem, coloca o óculos aí. Não vai tentar fazer assim o óculos, não. Porque senão você vai entortar pra cima ou pra baixo. O taquara vai sair de cima do outro. Mas a hora pior vai ser na hora de pôr o taquara. Ok? E você não vai conseguir passar ele de jeito nenhum. Porque o taquara passa dentro do viés de dentro. Então, se você fechar ele, você não vai conseguir passar o taquara. O aro, tá, gente? Perdão. Tô falando taquara, taquara. O aro. Você não vai conseguir passar o aro ali dentro. Então, vamos lá, ó. Coloco ali taquara com taquara. Vamos embora. Agora é a hora, ó, de ir na fé mesmo. Puxa essa base, ó. Costura em cima de costura, gente. Essa hora aqui é a hora mais importante pra fazer esse sutiã. Claro, se você for fazer uma pespontadeira, né? Vai andar meio tempo mais rápido. Porque a pespontadeira, pessoal, pra quem não sabe, ela coloca o de cima e o de baixo de uma vez. Porque você coloca dois aparelhos nela. E aí, o que que ela faz? Ela costura o de cima e o de baixo ao mesmo tempo. São dois aparelhos. Um por cima e um por baixo. Então, já faz... Vou saltar um pedacinho bom, porque eu vou colocar o meu fechinho. Então, já facilita demais na pespontadeira. Na pespontadeira também, você pode usar tanto taquara embaixo e pode usar fita de setim em cima. Eu não gosto, tá? De fita de setim. Nunca fiz, eu não gosto. Não acho que fica legal, não. Mas tem gente que faz. Tem mesmo pra economizar. Porque a fita de setim sai bem mais baratinha do que usar taquara em cima e embaixo. Esse sutiã aqui, eu não faço ele pra taquara. Não deixo ele a pronta e entrega no meu ateliê. Porque ele é mais trabalhoso de fazer exatamente por conta disso aqui. Mesmo apesar de eu ter a pespontadeira, eu só faço por encomenda. Tá? Se me encomendarem, eu faço. Não sendo assim... Eu não faço de jeito nenhum. Vou partir esse aqui no meio, eu vou deixar duas pontas. Agora sim, eu vou deixar duas pontas. Uma pra cada lado, por quê? Porque aqui eu vou colocar o meu passador. O meu passador não, gente. O meu fechinho que eu vou usar. E vou dobrar aqui, ó. Vou usar o próprio taquara pra fechar. Agora, olha aqui pra vocês verem, ó. Olha o encontro. O taquara de dentro, o de fora e quando você une. Olha aqui, ó. Tem que tá certinho. Ponta com ponta. E aí, na hora de fechar... É... O que que eu vou fazer? Eu vou fechar usando o de dentro. Você pode passar usando o de fora também. Não tem problema. Mas eu prefiro ir no de dentro, porque eu tenho uma visão melhor. Se eu tô ou não tô fechando o meu taquara. O taquara não pode fechar. Tá? Então, a gente vai aqui, ó. Devagarzinho. Tomando cuidado pro taquara de fora não sair. E aí, ó. Já coloco o outro ali. Já inicio no outro também, ó. Vocês observam que eu vou devagarzinho, né, gente? Esse é o segredo pra você dominar qualquer costura, tá? Vá sempre devagarzinho. Ainda mais quando é uma peça só. Então, não precisa ter pressa. Se você não domina ali aquela costura, vá sempre devagarzinho que você vai longe. Se você tentar fazer tudo correndo, coisa vai sair fora, não vai dar certo. Agora, eu vou acertar esse aqui, ó. Vou colocar o aro. Vou até mostrar pra vocês colocando o aro. Depois, a gente vai passar o viés nele, tá? Olha aqui, ó. Eu passei por dentro. Vocês viram passando por dentro, ó. E olha por fora como ficou. Na beiradinha. Costura não... Tô mostrando aqui, gente. Que que é isso? Não tô nem olhando a câmera, não. Olha. Olha a minha costura. Olha isso, olha. Na beiradinha. Quase não dá nem pra ver, ó. Certinha. Não entortou nada. Agora, eu vou colocar o aro. Agora, vamos pra parte importante, né? Vamos ver como é que ficou. Que é a minha passagem... Deixa eu limpar as lãs aqui do meu aro. Vamos ver. Aqui eu tenho esse aro de plástico. Esse aro aqui, ele é mais grosso, né? Quem tem um de ferro, vai achar mais facinho pra colocar. Porque o de ferro é mais fino, então, ele passa fácil. Mas olha aqui pra vocês verem, ó. Vocês viram que eu passei na beiradinha e mesmo assim, gente, ó. Tá meio apertadinho, viu? Vou falar pra vocês que tá facinho, facinho. Eu vou cortar um pedaço aqui, uns três dedos antes. Porque ele tem que ficar longe daqui e longe daqui. Pera aí, vou dar só um piquezinho nele e vou quebrar. Isso. Agora, eu vou acabar de apertar aqui. Pera aí, gente. Vou ter que fazer força aqui. Pera aí. Aqui, ó. Pronto. Aí, eu deixei ele um pouquinho longe daqui. Porque eu vou costurar aqui. E aqui também longe, porque meu viés vai pegar aqui. Então, não pode chegar muito nem pra um lado nem pro outro. Meu aro vai ficar aqui, ó. No meio, ó. Olha que bonitinho, gente. Olha que lindo. Passa o outro. Já tô aqui na minha galoneira. Aqui, ó. Nessa parte aqui, eu vou passar o viés. Não vou deixar biquinho da renda. Geralmente, às vezes, tem uns modelos que eu deixo um biquinho da renda aqui. Nessa parte das costas. E aí, eu vou e passo, é... Um primaverinha. Mas, hoje, eu não vou passar... Deixar, não, tá? Vou passar aqui, ó. O próprio viés mesmo. Torcendo que o meu viés de dois e meio dá. Pra passar dos dois lados. Porque... Acho que eu tenho menos de dois metros de viés nessa cor. O de dois e meio. E eu não quero passar dos dezesseis. Vamos ver se o pedaço daqui vai dar. Acho que vai, tá, gente? Começar daqui, se não der. Aí, eu vou ter que desmanchar. Tirar todo o viés e passar o de dezesseis. Porque... Gente, eu tenho que pedir lá na juninha... O viészinho aqui dessa cor. Gente, olha aqui. Vou ter que acabar de passar o resto. Olha aqui pra vocês verem, olha. Ai, senhor. Foi a conta, viu? Olha aqui as costinhas, como é que vai ficar, ó. Que bonitinho. Aqui, ó. Olha. Vou dentro pra vocês verem, ó. Costuro na beiradinha. E agora, é só pôr o fecho na frente e pôr as alças. Gente, eu tô pregando as alças. Eu não vou mostrar essa parte, não, né? A gente já mostrou muito aqui no canal. Todo mundo já sabe como é que prega uma alça. E desse aqui não é diferente dos outros, tá? É do mesmo tipinho. A gente vai pregar aqui na frente. Depois, pega essa parte aqui. Prega lá na parte das costas. Deixa eu só mostrar um segredinho aqui na parte das costas, tá? Aqui, pra gente prender, você pode colocar uma argolinha, se você quiser, né? Ou então, você pode fazer assim, ó. Coloca a alça aqui, passa, vira e rebate. É assim que eu vou fazer. Gente, a minha câmera tá balançando. Ela tá rodando, viu? Por isso que ela tá balançando. Pronto, ó. Olha aqui pra vocês verem, ó. Como é que eu fiz. Deixa eu só ajustar essa câmera aqui, gente. Que tá... Tá tenso hoje, tá? Já tá todo prontinho. Agora, a única coisa que falta é só eu pregar o meu festinho da frente. Esses festinhos aqui, vocês encontram lá na loja do Juninho, Rendas Lycras. É mais conhecido como AP40, tá, pessoal? Não tem vários modelinhos. É o único que vai caber aqui no rosa, é esse transparentinho. Tem uns que é metalizado, que são bem mais bonitinhos, mais fortes também. Um modelinho diferente desse aqui. Mas eu não tenho dele na cor que combina. Então, eu vou colocar esse transparentezinho aqui. E aí, aqui, ó, vou deixar no zigue-zague, no mesmo travetezinho que eu faço dos sutiãs. Dos sutiãs, gente, perdão. Das alças, do coxete e tudo mais, tá? Peraí, deixa eu só ajustar aqui, ó. Porque eu não quero que embole a minha renda, ó. Então, vou com cuidado aqui. E aí, eu venho... Peraí, deixa eu pegar minha linha aqui e já deixar no jeito. Eu não quero que embole nada. Eu vim uma vez e voltei no retrocesso. Apenas isso, tá? Já basta. Não vamos ficar passando pra lá e pra cá um montão de vezes, não. Porque senão vai embolar a linha ali, vai maçangar demais. Aí, não vai ficar legal, não. Olha aqui, ó. Olha que bonitinho, ó. Agora, eu vou enfiar o outro lado aqui e prender também. Gente, finalizei, tá? Vamos ver aqui como é que ficou. Primeiro, né? Deixa eu limpar o pó aqui, gente. Fica cheio de pozinho. Das linhas do tecido aqui. Deixa eu tirar essas linhas aqui. É, olha aqui, ó. Ladinho. A gente já botou aqui, ó. Aqui eu tenho a frente. Deixa eu baixar mais pra vocês verem, ó. Aqui, o detalhe do bico da renda, conservado dos dois lados, tá? Bico da renda. Aqui eu também conservei o biquinho do bojo. E aí, ele... Olha aqui as partes das costas, ó. Olha que bonito. Ficou bonito, não ficou, pessoal? Gostei. Eu ainda não tinha feito esse modelo de sutiã. Então, nessa cor aqui ainda, que é o sandia, geralmente o pessoal sempre pede preto, vermelho, canela. Né? Ela não escolheu cor, então vou fazer as cores novas pra ela. Vou fazer esse aqui, vou fazer vermelho e vou fazer canela também, tá? Dessa vez, agora eu vou fazer um colorido. Olha que bonitinho que ficou. Que é a parte aqui das costas, ó. Você pode deixar mais fininha, se você quiser, mais larga. Eu deixei média. Nem muito fina, nem muito larga, tá? Olha aqui, ó. Que bonitinho que ficou. E umas diquinhas, uma ideia pra vocês fazerem. Gente, é... Eu já fiz esse sutiã no canal. Como eu disse, eu não tô lembrado se eu doei a modelagem, tá? Não lembro, porque já fez muito tempo. Acho que tem mais de dois anos. Então, eu vou lá procurar o vídeo anterior, vou ver se eu doei. Se eu tiver doado lá, eu pego e coloco aqui abaixo na descrição pra vocês também, tá? Se não tiver, então, infelizmente, não vai ter como eu doar. Entendeu? Mas eu vou lá e vou conferir pra vocês. Então, assim, quem tá até o final do vídeo e tá vendo eu passar essa informação, confiram aqui abaixo na descrição. Se o link tiver aí pra quem ainda não tem, tá? Esse molde é muito facinho. A parte nadador dele só vai vir essa parte da base mesmo, tá? A parte do bojo não vai junto, que todo mundo sabe forrar um molde, tirar um molde de um bojo. Então, vocês confiram aí, tá? Ver se vai ter a modelagem ou não, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado das dicas. Quem ainda não aprendeu a fazer, agora já vai saber fazer. Já sabe todos os macetes aí pra fazer um nadador tradicional, né? Perfeito como esse daqui, tá bom, pessoal? Então, um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar seu likezinho, sua curtida pra gente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. A gente tem vídeos semanais com dicas, costuras e tudo mais. E quem já quiser adquirir os nossos cursos, é só me chamar no WhatsApp, tá? Que fica aqui abaixo na descrição. Quem quiser comprar tecidos pra lingerie também, é só me chamar aqui abaixo na descrição. Ok, pessoal? Até mais!